Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo Então, galerinha meu, arrebenta o botão de gostei e se inscreve no canal Porque se você não deixar o like nos vídeos, galera, eu infelizmente vou ter que parar com as séries E começar novas séries aqui no canal, hein Então, se você gosta e quer a continuação, meu, deixa o like aí embaixo Se inscreve no canal e também ativa o sininho, porque é muito importante, beleza? Então, meu, faz isso, porque vai ser muito importante mesmo, beleza? E olhem bem pros meus olhos, galerinha Os dois olhos tão lançando um game jutsu em vocês agora Vocês vão ter que deixar o like agora Se inscrever no canal e também ativar o sininho Então, faz isso, porque é muito importante Então é isso aí, fiquem com o vídeo agora, valeu! Ah, eu já tava aguentando ficar bastante tempo com esse rasinho elemental na minha mão Ah, bem que o tio Sasuke falou que eu precisava ficar treinando sozinho Mas eu tenho que conseguir mais, 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 mais Que eu preciso, eu preciso ficar mais forte Ah, isso cansa muito, isso cansa muito mesmo Ah, é bem complicado controlar todos os elementos em um único jutsu, meu Deus do céu Mas pelo menos, acho que é um dos meus jutsus mais fortes, né? Hã? O que é isso? O que é isso? O que foi isso? Quem tá aí? Aparece agora! Hã? Quem que tá ali? Ali! Dali! Da onde você tá vendo isso? Eu tô vendo da onde você tá vendo, mas eu não tô conseguindo... Será que ele é tão rápido assim que ele tá fazendo isso? Aparece agora! Quem tá fazendo isso? Niau! Essa voz... Essa... Não é possível Cadê você? Ah, você não consegue me achar, é? Cadê você? Aparece agora! Hehehehehe O que que é tão engraçado? Aparece agora! Aaaaaaah! Da onde? Da onde? Como que você... Achei! Achei você! Você não tava preso dentro dos jutsus do meu... Do Jussaski? Hum... Agora você entendeu o tamanho do meu poder, né? É, você é bem forte então pra conseguir sair daquela dimensão O que que você quer aqui? Eu tô treinando! Quando o tio Saski abria, né? O meu vovô Saski abria aquele lugar pra libertar a minha mãe E eu acabei conseguindo escapar dele Ah, o que que é isso? Hehehehehehe Você viu? Eu vi isso, é uma marca, eu acho Não é a mesma marca que tem na parede de casa Isso não é possível que esse garotinho gonzo aí controla tanto poder Tá, e o que que você quer comigo? Vai embora, segue seu caminho Você fez a minha mãe voltar ao normal E ela nunca foi sua mãe porque ela quis Ela é a minha esposa e mãe dos meus filhos Dos meus... Eu vou bater você aí, quer ver? Você não vai sair daqui, meu menino O que que você tentou fazer? Já Você sabe que você não tá conseguindo, né? Ah... Ai... Ai... Que soco... Meu Deus, que força desse garotinho Você gostou? Que força desse garotinho Você é apenas uma criança É, você... Olha só, tá vendo onde você tá? O que que tem? Ai... Ah, como você fez isso? Ah, é um soco invisível que eu tenho É, mas parece que você é tão forte como seu pai Ai, ai... Tá, tudo bem Já que você não vai me ouvir Vamos lutar, então! Sai daqui Não vamos, então! Ah... Eu vou te mostrar uma coisa nova que eu aprendi, né? Ah... Ah... Nenses não tem nos Ah... 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 Você ficou mais forte Dentro da dimensão do Tshaski Também Isso aqui! Ah... 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 Que tipo de jutos é esse? Que tipo de jutos é esse? Ah... Ah... Meu Deus! O que... O que esse garotinho tem? Ele é muito forte Muito forte mesmo! Ah... Ah... Garotinho, para! Sai daqui! Volta pra sua casa! Segue o seu rumo! Ai, avô! Você não manda em mim! Ah... 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 Ele consegue acertar pontos vitais Sem mim não mesmo Fazer esforço Que tipo... Se esses jutos pegar em mim Eu tô ferrado! Eu não posso deixar isso pegar em mim! Ah... Garotinho! Para de fazer isso! Eu treinei muito naquele lugar Muito! E você ainda deixou minha mãe... Minha mãe... Deixou minha mãe diferente do que ela era Ela gostava de mim Brigava comigo todo dia E você fez isso com ela! Quando você vai entender Que a sua mãe é minha esposa E mãe dos meus filhos? Não! 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 Ah... Esse juto dele acerta As pontas vitais Ah... Tá... Tudo bem Ah... Essa chuva Ah... Que droga! Tudo pra não... Pra não colaborar! Tá... Tudo bem... Ah... Mentira! Tudo mentira! Ah... Para, garotinho! Para! Para! Você tem que aceitar que a sua mãe é minha esposa E mãe dos meus filhos! Você tem que entender isso! Eu acho que sabe o que eu vou fazer Acabar com toda essa filha Você não vai fazer isso! Eu vou fazer isso agora! Você não vai fazer isso! Volta aqui! Cadê você? Eu vou fazer isso agora! Eu vou fazer isso agora! Você não vai fazer isso com a minha vila! Você não vai fazer isso com a minha vila mesmo! Quer ver o que eu vou fazer? Você não vai fazer nada com a minha vila! Ah... O que que é isso? Ah... Ah... Isso é juros de invocação! Eles vão começar a comer tudo em volta! Ah... Como você... Para de fazer isso com a minha vila! Ah... 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 Não, 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 não! Tá parecendo o pai dele! Meu Deus, eu não deixe avô! Meu Deus, eu não deixe avô agora! Ah, eu preciso apagar isso! Que deixe avô? O que deixe avô que você tá falando? Antes que seja tarde demais! Não, 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 não! Não, 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 não Esse moleque é muito forte Nem parece que ele é filho do camoque Eu acho que eu vou fazer mais de uma vez isso Não Não O que você fez? Você não fez nada Você acha que não fez nada, né? Olha a sua filha queimando Sou de tudo que é seu Olha, olha, olha Para de destruir a minha vila Como se não fosse nada Mais, 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 mais Para de destruir a minha vila Como se não fosse nada Eu estou entrando aqui dentro Entrei Para de destruir a minha vila Para de destruir a minha vila Para de destruir a minha vila Você tirou todo o fogo Seu moleque Como você ousa fazer isso com a minha vila Como você ousa Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Meu Deus Onde você está, garotinho? Onde você está? Pertinho da sua casa Não ouse chegar aqui perto dela Não ouse chegar perto dela O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não ouse chegar perto dela Não ouse chegar perto da minha casa Tá ouvindo? Não ouse chegar perto da minha casa Não ouse chegar perto dela Não ouse chegar perto da minha casa Você está me irritando Eu vou te dar mais uma chance Para você sair dessa vila E nunca mais voltar aqui Tá me ouvindo? Nunca mais voltar aqui Então vai embora Você vai ver Eu vou me vingar Então eu deixo aqui para você Não Vai embora da minha vila Vai embora Esse garoto Ele é forte Ele é mais forte que o próprio pai Ele já parece Mas o que é isso? O meu O meu olho O meu outro olho Mas antes Mas espera Ele era um Tencigan Depois meio que virou o Joga novamente Agora o meu outro olho Que nunca teve nada Ele virou um Tencigan Como isso? Como isso? O que aconteceu? Será que ele conseguiu meio que Despertar algum poder dentro de mim? Ai meu Deus